O vice-prefeito da cidade de Itajubá, Nilo Baracho, foi preso durante duas operações contra corrupção. O Ministério Público investiga desvios de recursos públicos e privados do Hospital das Clínicas e também o superfaturamento de serviços da frota veicular da Secretaria Municipal. O promotor Eduardo Machado informou ao portal G1 Sul de Minas que entre os presos estão o vice-prefeito, Nilo Baracho, um empresário e quatro administradores do Hospital das Clínicas de Itajubá. A denúncia atribui aos investigados os crimes de organização criminosa, peculato, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Eles são investigados pela prática de desvio de recursos públicos por meio de superfaturamento de serviços de manutenção da frota veicular das Secretarias de Saúde, Educação e Obras do município de Itajubá. Por meio de nota, a Prefeitura informou que, abre aspas, segue à disposição para colaborar com qualquer investigação que apurem irregularidades. A Prefeitura conta com a imparcialidade dos investigadores para prosseguir com o trabalho sério desenvolvido nos três últimos anos, é a nota divulgada pela Prefeitura. O portal G1 tentou o contato com a defesa do vice-prefeito e dos outros envolvidos na operação, mas não recebeu retorno.